Existe umbanda que é verdadeira, que é a certa e é umbanda errada? Eu não vou falar só umbanda, tá? Existem, pegando um gancho que você falou anteriormente, existem os charlatões e marmoteiros dentro da umbanda, sim. Dentro de outras vertentes religiosas, sim. O que é o certo e o errado? É aquele que, ao meu ver, é a minha opinião, não posso falar por todos os umbandistas e todas as casas, né? Mas é aquela pessoa que se usufrui da umbanda ou de estar à frente e começa a tirar proveito pessoal, e aí vem de todos os cunhos financeiros e por aí vai, materiais, em nome da fé do outro, da fé que o outro está colocando primeiro naquela casa, perdão, dentro da vertente religiosa umbanda, depois dentro daquela casa, dentro daquela comunidade e dentro das pessoas. Começa a tirar proveito próprio. E um pouquinho mais delicado, quando este dirigente ou esta dirigente se utiliza de um nome da espiritualidade que o ampara para ter esse tipo de recurso. Então, isso não é umbanda. Se a gente for analisar lá, em 1908, na primeira manifestação, lá vem toda a história da umbanda, de Zélio de Moraes e tal, que veio o Caboclo das Sete Encruzilhadas, e ele comunicou que, a partir daquele momento, estava, no mínimo, oficializando, e não criando, mas oficializando, uma religião chamada umbanda, que onde haveria uma manifestação dos espíritos para a prática da caridade, da fé e da caridade, onde iríamos, os mais novos iriam aprender e os mais velhos iriam ensinar. Quando a gente olha para essa coisa, para essa frase, essa comunicação muito simples, mas muito profunda, onde está a fé e a caridade, sendo que eu peço em troca, sei lá o que, para o outro. A espiritualidade, ela não precisa de nada. Ela só precisa que a pessoa, ela se lapide. Ela se conscientize e ela comece a mudar algumas atitudes e ações que não estão condizentes com a fé e com caridade, com o amor. Então, aí sim, a umbanda ou a vertente religiosa, que não trabalha com esses três pilares, independente de se ser umbandista ou não, onde não se tenha fé, onde não se pratica o amor e não se faça caridade, isso não é umbanda. Então, aí sim, a umbanda, ela não é positiva, ela não é próspera. É assim que eu vejo. A maioria das casas, os filhos de Santa Maria, eles pagam uma mensalidade, certo? Perfeito. Na tua visão, a alegação é que tem que ser paga por conta de manutenção e de aluguel, essas coisas da casa. No teu caso, na tua visão, é certo, é errado? Como que você vê? Você acha que exagera? Como é que é? Perfeito. Vamos lá. Tudo se tem um custo. Financeiro, físico, aluguéis, água, luz, internet, tudo se tem um gasto. E quando a gente olha para essa prática da caridade, vamos trabalhar com a espiritualidade, a espiritualidade não precisa de nada e por que eu tenho que pagar? Sendo que a caridade é de graça, o que vem de graça, damos de graça. E aí tem todo um contexto onde as pessoas aproveitam desse recurso financeiro para... Benefício próprio. Benefício próprio. Então eu sou muito a favor da colaboração financeira. Algumas casas colocam como mensalidade, algumas colocam como colaboração e algumas casas colocam como obrigação. E aí, ao meu ver, por que tem essas três diferenças para se ter o famoso recurso financeiro? O dinheiro. Porque existem casas onde aquele grupo não se precisa falar que precisa de dinheiro. o grupo é tão proativo, a energia daquela casa é tão proativa, aos médios que ali trabalham, a comunidade que ali vai buscar auxílio, ela quer colaborar de alguma forma. Quer manter. Ela quer manter. Pessoal, aí o dirigente, a dirigente, olha, pessoal, está difícil, precisamos arrecadar dinheiro para o telhado, para a água, fazer ações comunitárias para a própria região. O que nós podemos fazer, então, muitos terreiros que trabalham com mensalidade que têm essa visão, a mensalidade é o de menos. Porque se tem muito recurso e se tem muitas formas de se ajudar, não só o financeiro. O cara pode ir lá ajudar com a mão de obra dele. Isso, tem inúmeras pessoas que nós não sabemos o que se passa financeiramente e está dentro de um terreiro. Está dentro de um terreiro. E chega para o dirigente e para o dirigente e fala assim, olha, eu posso colaborar como eu só não tenho condições financeiras. E está tudo certo, mas eu consigo chegar antes, eu consigo, vinte e final de semana, ajudar a limpar, ajudar a arrumar. Fazer comida, ou esse tipo de... Isso, eu faço, eu cozinho, eu fico na lanchonete. Como que eu... Acaba o trabalho e vai todo o mundo embora, eu venho no dia seguinte, eu limpo. Então ela se dá, não é só dar o 50 reais, 100 reais, 200 reais, não é? Porque também tem pessoas que vão assim, ah, mas o que tem que fazer? É pagar? Toma. É só isso. Agora, porque eu estou pagando, eu posso tudo. E não é por aí. E se for só pagar, e se for só pagar, é mais fácil. E se for só pagar,